A abertura de uma licitação tem causado polêmica. Com a justificativa de que os gastos com a manutenção e troca da frota são maiores, a Prefeitura de Londrina pretende gastar quase 800 mil reais para que os servidores andem de táxi durante o expediente. O valor máximo que a Prefeitura pretende gastar é esse, quase 770 mil reais por dois anos. A licitação é para contratar o serviço de táxi para os servidores usarem durante o horário de trabalho. Hoje o município tem cerca de 10 mil funcionários, mesmo com uma frota de 800 veículos. Incluindo o maquinário pesado, a terceirização de parte dos deslocamentos é vista pelo poder público como uma economia. Segundo o secretário, dependendo da quilometragem dos carros e o ano de fabricação, manter estes veículos rodando é mais caro do que pagar pelo táxi. Só vai ser pago aquilo que for usado. Nada que, quando você faz uma licitação de 700 e tantos mil reais, significa que você pode gastar até esse valor. Mas só vai ser gasto aquilo que efetivamente for utilizado. Eu acho que é melhor a Prefeitura não dar dinheiro para andar de táxi, porque ela vai ter gasto. Melhor andar de ônibus. Porque já está difícil as coisas. Ainda fica gastando, entendeu? Acho que não é bom. Ou de ônibus ou com o carro deles. Não é verdade? Para isso eles ganham bem. Já o Luiz Carlos, que é taxista há 35 anos, acredita que a contratação vai melhorar no movimento, que caiu com as plataformas por aplicativo. Com certeza, tendo um rotativo de serviço mais, vai ser melhor para a gente. E tanto para a gente aqui perto da Prefeitura, como nos outros pontos. Vai trabalhar um pouco. Londrina tem duas associações de táxis, totalizando cerca de 380 motoristas. Nós procuramos o sindicato que representa a categoria, que por enquanto prefere não gravar entrevista. Mas a entidade já adiantou que deverá participar da licitação, mas antes vai analisar as exigências do edital. Entre os requisitos estão a possibilidade de acionar o taxista pelo aplicativo e perfis individuais para quem usar o serviço, que deve começar até abril. A promessa é de que haverá fiscalização. Cada secretaria fiscaliza aquilo que está consumindo. De toda sorte, o aplicativo vai ter a planilha de todas as corridas, todos os destinos. Então, como é aplicativo, tudo aquilo que é eletrônico, que hoje você pode trabalhar com sistemas, isso traz uma segurança muito maior, um controle muito maior e todas as informações registradas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.